Bom pessoal, continuamos com o Manche nessa noite linda do Raça Negra. Estamos aqui com o Matheus Fernandes, ele que continua a festa. Me conta como é estar aqui nessa parceria com o Raça Negra e meu grande parceiro Luiz Carlos. Olha, é incrível, primeiramente, boa noite. É incrível porque, assim, eu acho que quem não é fã, né? Quem não é fã do Raça Negra? Então, acho que para mim tem sido muito especial. Desde quando me anunciaram aqui no evento até agora, que a gente vai amanhecer com a galera. Vamos levar a turma até de manhã. Então, está sendo muito especial para mim, muito feliz. Agora, Matheus, fala um pouquinho desse teu trabalho incrível que você tem conquistado, a juventude e a galera que ama o teu trabalho. Olha, Raida, aos poucos a gente vem devagarzinho, dando um passo de cada vez. Graças a Deus, a gente vai gravar outro DVD agora. Então, a gente está amadurecendo, entendendo, amadurecendo e, graças a Deus, crescendo sempre. Estamos em uma empresa hoje muito bacana, fazendo um trabalho muito forte em vários estados. Então, graças a Deus, as coisas estão acontecendo muito no tempo certo. Então, eu estou muito feliz com tudo isso aí. Fala um pouquinho do projeto que você está preparando para a galera que está em casa. Olha, vamos gravar um DVD aqui em Fortaleza, mais uma vez. Dessa vez não vai ser só para convidados, vai ser aberto ao público. Isso é o que eu posso adiantar. Vai ser um dia de domingo. E aí a galera, agora vai na imaginação da galera, de imaginar onde vai ser, como vai ser. A gente vai fazer um negócio diferente, como sempre, fazer um trabalho diferente. Então, fazer já um convite para toda a galera, para ficar esperto, que a gente vai começar a anunciar. Vai estar tudo direitinho aí, em breve. Então, todo mundo ligadinho, que nós vamos gravar muita coisa boa. Rede social, para quem está em casa, curtindo o must. O nosso Instagram é matheusfernandes, com TH, matheusfernandes. Underline, MF. Aí no Facebook você põe matheusfernandes. E no site www.matheusfernandes.com.br você encontra tudo lá. Agora eu faço questão de apresentar essa gata, que é a namorada, a esposa. Vem aqui. Linda, maravilhosa. Ela sempre está com a gente nos grandes eventos de moda. É verdade. Me fala como é estar aqui, ao lado dessa fera. Ah, é sempre um prazer. É difícil, assim, acompanhar, porque ele viaja bastante. Mas sempre quando ele está tocando aqui na nossa casa, em Fortaleza, eu sempre venho prestigiá-lo. E eu fico feliz de poder estar aqui com vocês, porque sempre que eu encontro a tua paixão, eu sempre bato um papo com ela. Eu vejo por aí. Eu sempre vejo. Manda a tua rede social para a galera. O meu Instagram é arroba tamiricdias, com i. E só. Tamiricdias, no must. Beijo. Beijo. Obrigada, Raida. Sucesso. Um abraço. Tamo junto. Tamo junto. Parabéns, viu? Tamo junto. Tamo junto. Não saia do must, voltamos já. E visualizei, mas não vou responder. Da minha boca não vai ouvir nada. Até que eu tinha coisas pra falar. Mas vou tomar vergonha nessa cara. Você não vale a posse de relação. Nenhuma lágrima minha vai vir. É ser difícil ter o meu perdão. O coração não pertence a você. É ser difícil ter o meu perdão. Da minha vida. Da minha vida. Você não merece. Joga tudo em cima. Imagina o seu telefone do lugar. Uma das três. Vai, safadão. É pra você. Não faça o que sempre fez. Da minha querida e uma vez. Ooooooooooooh Sou o almoçado Olha, velha, seu almoçado É aquilo que está na bonita Pisa alesia mais tarde do resto Valorizado, morfeno, fora, João, morfeno, jon Mas eu tomo vergonha, não me ensaio Sou o empresário Tem um mal na criação aqui na banca E faça o que sempre fez Não me atendere em uma vez Mas se esse telefone tocar Me lavra as três, quatro da manhã Cadê o tamanho? Cadê o tamanho? Cadê meu pequeno? Cadê meu pequeno? Ação que sempre fez Não me atendere em uma vez O outro é o outro é o outro é o outro 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 Muito obrigado, gente Vamos jogar o outro Vai, vai, gente Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui Agradecendo o carinho da sua audiência O especial I Love Raça Festa linda do meu amigo Luiz Carlos e O seu Raça Negra Bom demais, né? Tá aí Festa bacana Você já sabe Perdeu o Munch nas TVs? Acesse tvmunch.tv.br Vai lá, curta minhas redes sociais Vá no meu Instagram Arroba Valner Raidar O meu canal no YouTube TV Munch com Raidar Baixe o aplicativo TV Diário É grátis No app Store Você baixa e curte o nosso Munch No seu final de noite Já, já você vai poder baixar O aplicativo Munch Grátis E vai curtir o nosso Munch Através do seu celular A minha colega está chegando A Daniela Nunes Já, já você vai curtir Sempre Um Munch especial Com essa dupla nova Comemorando 21 anos de Munch Tá no Munch Tá bonito Tá legal Tá bacana Tá com Deus E Jesus Cristo No coração Tchau, tchau E o mundo de encontrar Você é todo por aí E me machucar Do meu jeito eu vou tentando Que eu esqueci Eu não fico aqui Ou desespero Tô sabendo que você jamais vai E está perdendo a hora Que tá cheia de amigas Esperando do lado de fora Que eu não quero ver Que eu não quero ver Que só quer viver A vida agora Vai contigo Vai contigo Vai contigo Vai contigo Vindo de descer E outra volta Sem plegar Vindo de descer Vindo de descer E não quero ver Do amor Eu tô sentindo A minha dor Em outras coisas Eu vou chorar Vindo de descer Vindo de descer Não quero ver E nunca me vejo assim, agora Vai lutar, vai dançar, vai beber Se eu te me esquecer Se eu te me esquecer Se eu te me esquecer Se eu te me esquecer